Uma criança até então diagnosticada com deficiência auditiva bilateral, surdez nos dois ouvidos, voltou a escutar graças a um tratamento iniciado após ser adotada. A dentista Priscila Irome, de 38 anos, e o arquiteto Rafael Távora, de 36 anos, adotaram a pequena Ana quando ela ainda era uma recém-nascida. O casal do Rio de Janeiro tinha sido disponibilizado a adotar uma criança com deficiência, mas o caso teve uma reviravolta. A criança voltou a ouvir após um tratamento com uma fonoaudióloga. Alana escutou o barulho do aspirador de pó quando brincava em casa com a mãe e a sogra da dentista, como relatado para a família ao Globo Repórter. A porta batia, o cachorro latia e ela nem piscava, realmente não escutava nada. Com três semanas que estava com o casal, ela escutou pela primeira vez o aspirador de pó. Estava brincando com a minha mãe e minha sogra e ela se assustou e chorou. Foi a primeira vez que ela escutou alguma coisa. Barulhos mais baixos, ela começou a escutar. Fazia um barulhinho e ela escutava, contou a mãe. A fonoaudióloga afirmou à família que Ana realmente não ouvia nada e que poderia haver um catarro no canal auditivo, mas pelo exame ela não apresentava má deformação nem dano permanente. Por isso, a médica explicou que provavelmente ela passaria. A entrevista, Priscila contou que o tratamento começou a ser feito por eliminação, começando pela secreção no ouvido. Ana também precisou tomar antibiótico, fazer lavagem no nariz, nebulização, fisioterapia respiratória. E os pais trocaram leite oferecido à menina, sugestão da médica para evitar a produção de mais muco. Hoje em dia, com um ano e cinco meses, a pequena Ana escuta perfeitamente. Radiante. A questão dela escutar foi muito rápida. Em duas ou três semanas, ela começou a escutar, afirmou Priscila, que também disse que a família ficou radiante com a novidade. Após conhecer a Ana, em pouco tempo, a nova integrante da família já tinha um novo lar. Priscila disse que esperava adotar uma criança maior, mas que a notícia de que cuidariam de uma recém-nascida foi muito bem recebida. A gente recebeu uma ligação da assistência social na terça. Na segunda, ela já estava em casa. Então, em seis dias, a gente estava com uma recém-nascida. A gente imaginava que teria uma criança maiorzinha, mas foi melhor ainda. Uma vez na fila de adoção, Priscila e o marido preencheram um formulário que consta características do perfil, idade, sexo e etnia, além de deficiência no qual devem filtrar um grau. Obrigado. Obrigado.